Olá galera, bom dia! Eu e o Edmir mais uma vez aqui, bater um palco com vocês e para falar para vocês como é que foi hoje mais um dia de fome. 14 quilômetros, mais uma hora e meia de academia e agora chego em casa, depois do esporte, da atividade física, é importante você fazer uma boa alimentação. Então, estou aqui ó, tapioca, ovo caipira e sardinha ao forno, entendeu? E molho, molho de produtos naturais. É importante sempre ressaltar que vale a pena você sempre gastar um pouquinho mais e não usar produto bom, produtos naturais. Uma coisa bacana que não pode faltar na mesa da pessoa que pratica esporte é isso, água. Água potável, compreado no mineral, água boa. Vale a pena você comprar uma água boa, uma água de qualidade. Tem muitas águas que não são bem tratadas, então é importante, compre uma água boa. Não coloquei a marca para não fazer uma propaganda. Uma coisa bacana, ó, chia, aqui é chia, chia, ajuda na alimentação, dá a sensação de saciar. Uma outra coisa bacana também que eu não posso deixar de mostrar para vocês, isso aqui ó, fruta seca. Tá aqui ó, não falta, aqui em casa não falta fruta seca, então é mesa de quem pratica esporte tem que ter produto saudável, tá bom? Então, além da atividade física, boa alimentação, beba bastante água, beba bastante água e cuide bem de você. Hashtag, cuide bem de você, vem para as ruas, pratica esporte, esporte é vida, é saúde e dia de folga é assim. Eu mais uma vez, vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima.